Eu agora não tô mais com medo Do que com medo Eu agora já tô mais com Pedro Do que com medo Deus me livre de ter medo agora Depois que eu já me joguei no mundo Deus me livre de ter medo agora Depois que eu já pus os pés no fundo Se você cair, não tenha medo O mundo é fundo Quem pisar no fundo encontra a porta Do fim de tudo Bem junto da porta está São Pedro No fim do fim do fim Do fim do fundo Bem depois do fim de tudo medo Do fim do mundo Bem depois do fim do mundo, medo Do fim de tudo Deus me livre de ter medo agora Depois que eu já me joguei no mundo Deus me livre de ter medo agora Depois que eu já pus os pés no fundo Se você cair, não tenha medo O mundo é fundo Quem pisar no fundo encontra a porta Do fim de tudo Bem junto da porta está São Pedro No fim do fundo O fim do fundo Vindo! Vindo, 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 vindo Vindo, 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 v